AOS ROMANOS 7 Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for doutro marido, mas morto o marido livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Música 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 Amém.